Então agora, pra acabar esse programa muito legal com o musical Fernandes Sorocaba Valeu! Deixa falar! Não economiza, toma birita, até não sobrar nada Só sei que Deus deu uma vida pra cada Cuida da sua, que eu cuido da minha e desce uma gelada Deixa falar! Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência Mais eu fico pop, quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta minha sorte, tô solteiro, ligeiro, pegando as top Deixa falar! Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência Mais eu fico pop, quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta minha sorte, tô solteiro, ligeiro, pegando as top O dia lá em casa, uma festinha E a mulherada pira, e o povo se indigna Em plena segunda-feira, eu tô na piscina Junto com as topzinhas, junto com as topzinhas Eu não me importo com o que o povo fala Não economiza, toma birita, até não sobrar nada Só sei que Deus deu uma vida pra cada Cuida da sua, que eu cuido da minha e desce uma gelada Deixa falar! Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência Mais eu fico pop, quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta minha sorte, tô solteiro, ligeiro, pegando as top Deixa falar! Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência Mais eu fico pop, quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta minha sorte, tô solteiro, ligeiro, pegando as top Deixa falar! Quanto mais o povo comenta, mais aumenta minha audiência É, mas eu fico pop, quanto mais sobe meu ibope Mais aumenta minha sorte, tô solteiro, ligeiro, pegando as top Co 부분이 todo cortex, tô solteiro, weightedтуira,nutsla, zoal negro e adolescente Clube dos consultos Schw hele H Pipudible dos consultos Chute Chute